Gente, o Chega Mais tá cheio de convidados especiais e ninguém vai ficar parado com a dupla João Lucas e Marcelo. Com ela também, a Nonô Lely. Ó, vai ter torta pra tudo que é lado. Então, Chega Mais. Nesse domingo, às seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Chega Mais.